Música Essa oportunidade que a gente tem, então a gente primeiro agradece a Deus, depois a gente quer agradecer também a nossa família, os amigos que prestigiam sempre a loja e acompanham sempre a gente, né? E foi pensando neles que a gente resolveu ampliar, trazer mais uma nova loja para Palmas, a gente trouxe aqui para a praça e pensando assim em uma loja de apoio agora para o final de ano, né? Que vem as compras de Natal, então sempre buscando o melhor para os clientes. Música Então, a gente trabalha desde canecas personalizadas, garrafas, kit pipoca, camisetas, chinelos, a gente tem uma variedade imensa de produtos personalizados, a gente está iniciando agora também com os brinquedos, eletrônicos e acessórios também para celular, então o pessoal vai estar, a gente está inovando e o pessoal vai encontrar muita novidade. Música Chegando aqui na Dona Chica, a gente pode observar que tem vários produtos, né? De séries e filmes. Aquela pessoa que gosta, então, de determinado filme, determinada série, pode encontrar o seu produto aqui? Com certeza. O pessoal que é apaixonado por séries, animes, que hoje está super em alta, né? Vai encontrar sim, a gente sempre está buscando, está acompanhando aí tudo que está em alta no cinema, os filmes, as séries, bandas, então assim, o pessoal que procura vem na Dona Chica que vai encontrar. E o que a gente não tem disponível, a gente personaliza as canecas também e a gente pode estar encomendando. Música E aquela pessoa que não consegue vir até o espaço conhecer, a Dona Chica tem como chegar até eles de forma online? Tem sim. O pessoal que não consegue vir até a loja, pode estar comprando online, né? Pode chamar pelo Instagram, arroba Dona Chica Palmas, ou também pelo WhatsApp, né? 4699-182616 Chama lá o pessoal que a gente está atendendo a todos, a gente manda as fotos, manda o valor, faz o presentinho personalizado para a pessoa e a gente faz as entregas também aqui na região. Então o pessoal que precisar pode estar chamando. Mais uma vez, ressaltamos o convite, então, para o pessoal vir conhecer a Dona Chica presentes. Isso aí, pessoal que ainda não conhece, venha conhecer a Dona Chica, não perca essa oportunidade. A gente está com a loja cheia de novidades e o pessoal que já conhece, venha prestigiar e a gente agradece mais uma vez. Música Música